Uma adolescente e um simples desejo, ter o nome do pai nos documentos. Sempre tem esse nome dele nos meus documentos, porque pra mim é coisa importante, né? É uma coisa boa pra mim. Por ser menor de idade, a menina não será identificada. Ela conta que sempre teve uma boa relação com o juvenal, mas infelizmente ele partiu há um ano, de uma forma inesperada, vítima de uma doença no fígado. Era uma relação normal, uma relação de amor, de carinho, né? Uma relação normal de pai e filho, assim. Eu gostava muito dele, tenho certeza que ele gostava muito de mim também. Priscila, mãe da adolescente, conta como o relacionamento com o juvenal começou. A gente era amigo, morava próximo, né? E acabamos que tivemos um relacionamento, tentamos morar juntos, não deram certo. Nesse período vocês estavam morando juntos, vocês tiveram uma surpresa. Foi, eu engravidei dela, e aí só que a gente não deu certo, a gente separou antes mesmo dela nascer. O relacionamento terminou, mas a amizade, essa, seguiu. O juvenal tinha 46 anos de idade, trabalhava como pedreiro, e segundo a própria família, nunca deixou faltar nada para a única filha. Ele sempre teve o desejo de registrá-la. Quando ele marcou para a gente ir, eu fui, ele não foi. Aí, eu com raiva, o dia que ele foi, eu não fui. E a gente ficou nessa, se jogando. Para confirmar se a adolescente é ou não filha de juvenal, e solicitar na justiça um novo registro com o nome do pai, é preciso fazer o exame de DNA. Um irmão e uma irmã do pedreiro também estiveram no laboratório biocroma para fazer a coleta de sangue. Quero fazer o DNA, porque eu sei que ela é fia dele. Só para ter ali o registro. Para ter o registro, porque ela precisa do registro, né? Eu sei que ele é o pai dela. Ele, quando em vida, chegou a desconfiar em algum momento ou não? Sempre teve certeza de que ela é de fato a filha dele? Se ele desconfiou, nunca me comentou, né? Que até então ele agia como pai com ela. Todos são unânimes em dizer que hoje seria um dia de muita alegria para a juvenal. Porque a vida dele era falar que eu queria registrar ela. Então, hoje é o dia que se ele estiver vendo, ele está muito feliz. Nós era amigo. É uma forma de manejá-lo hoje. Ai, com certeza. Eu estou feliz, né? Um pouco nervosa, mas eu estou feliz, estou me sentindo bem.